Curte jogos? Eu também. E é por isso que eu vou trazer nesse vídeo pra você teste de jogos no Poco M5S pra saber como é que ele se sai. Bora lá? Então vamos pra cima, vamos com tudo, vamos começar de Asphalt 9. Olha só, galera, já deixei aqui em cima também pra você ver como é que está a situação do FPS aqui no jogo. Você consegue aqui ver, ó, pra você até conseguir ativar essa função, você precisa dar uma olhadinha lá no nosso vídeo que eu fiz aqui de dicas e funções onde eu mostro como você consegue ativar ela. Tem que virar desenvolvedor, é isso aí. Tem como virar desenvolvedor e quando você ativa, você consegue lá por dentro também deixar habilitado essa opção que é a Power Monitor. E o FPS fica aparecendo na tela pra você. Coloquei aqui também o Game Turbo, hein? Game Turbo ativado, coloquei o desempenho no máximo aqui possível, né, pra forçar bem no formato de acelerar e assim a gente vê como é que COD vai sair e muitos outros jogos que eu irei trazer hoje aqui pra você no Poco M5S. Já deixa aquele like se tá gostando do vídeo e assim vamos juntos ter toda a noção como o Poco M5S sai em diversos jogos. Eu já quis começar com COD, porque COD é um jogo top demais, né? É muito bom pra você fazer uma jogatina por horas, ficar aí realmente vendo como é que você se sai no jogo. Eu gosto bastante, ainda mais no Poco M5S, que tem um processador bem bacana, né, o seu Helio G95. E ainda temos essa funcionalidade presente, que é a Game Turbo, pra assim trazer um desempenho ainda muito mais show nos jogos. Beleza, COD já deu pra ter uma noção legal, praticamente o jogo inteiro ficou a 59 e 60 FPS, então vamos para o próximo jogo. E galerinha, estamos agora aqui dentro de Fortnite. Pois é, saiba que sim, Poco M5S tem a possibilidade de você utilizar, né, jogar Fortnite. Muita gente fica me perguntando em alguns jogos, Eliseu, e tal celular, ele funciona? O Poco M5S, por exemplo, funciona Fortnite, já saiba que vai dar certo, você vai sim poder jogar ele. É um jogo que é um pouco pesado, tá, galera? Não dá pra deixar na qualidade ultra, mesmo colocando o Game Turbo ativado, viu? Você vai precisar deixar na qualidade média, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e aí sim dá pra jogar. Mesmo que o Game Turbo esteja ativado, no momento ele fica aí na casa dos 29, 28 FPS, não é algo estranho. Isso acontece realmente porque o próprio jogo dá só a possibilidade de jogar até 30 FPS, então poderíamos dizer assim que aqui no Fortnite nós temos um jogo na qualidade, né, no geral máxima, já que eu não consigo modificar a configuração para uma outra possibilidade. Porém, isso, né, levando em consideração que está na qualidade média, não na qualidade ultra. Deixando a qualidade mais máxima mesmo, você não vai conseguir aí nem jogar o jogo que trava demais, demais mesmo. E agora vamos dar uma olhada em Geisha Impact. Olha, já pra te adiantar, viu? Temos uma surpresa muito grande aqui no Geisha Impact, que é o seguinte, aqui nós conseguimos colocar na qualidade ultra, ativar o Game Turbo, e ter essa informação que está aparecendo aí pra você, ó, 25, 26 FPS. Isso, em muitos outros jogos, é muito difícil de acontecer. Na qualidade ultra, o jogo praticamente nem abre, enquanto aqui no Geisha Impact é sim possível jogar, o que me surpreendeu porque o Helio G95 é um processador bem bacana, mas se levar em consideração, ele não é um top de linha, mas sim, vai te fornecer a possibilidade de jogar Geisha Impact na qualidade ultra. É claro que eu não vou te indicar a jogar dessa maneira, né, porque o joguinho aqui, ele é um joguinho com uma qualidade muito boa, ainda mais com essa tela AMOLED que temos aqui presente no Poco M5S, mas se você quer realmente uma fluidez interessante, uma fluidez bacana, você vai querer deixar o jogo numa qualidade mais alta, que olha só, tá 17 FPS. Na verdade, você vai querer diminuir a qualidade pra ter uma fluidez mais alta, né? Aqui tem muito verde, o FPS fica até um pouco escondido, né? Deixa ele aqui um pouquinho mais acima, beleza, sangue fortalecido. Agora vamos pra luta, hein? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade gráfica, vamos ver como é que vai ficar a fluidez agora em que eu esteja na ação novamente. Deixa eu tirar aqui também pra aparecer melhor o FPS, ó, 16. E a temperatura tá aí, ó, 51 graus. Tá uma temperatura um tanto, não muito elevada, né? Tá uma temperatura, na verdade, normal, levar em consideração que realmente quando a gente começa a jogar, o celular começa a esquentar mais, tá com uma temperatura bem aceita, bem ok, FPS realmente bem baixo, então diminui a qualidade e você terá um desempenho muito melhor. O jogo tá legal, mas ó, deixa de vacilar, dá uma olhadinha pra ver se já tá inscrito no canal e verifica se o sininho tá ativado também pra não perder todo o conteúdo que eu trago aqui. Se inscreveu? Beleza, vamos continuar então. E agora vamos dar uma olhada aqui no Asphalt 9, hein, galera? Deixei já a qualidade no máximo possível, isso é uma coisa bem legal que o Asphalt 9 fornece, isso aqui no Poco M5S, mas em muitos outros celulares também, considerado custo-benefício, ele até fornece uma qualidade também sempre bem bacana. E também quero que você se atente aqui, ó, na temperatura, perceba que ela deu uma diminuída. O motivo disso é que eu esperei aqui carregar realmente todo o Asphalt 9, então o processador não estava sendo tanto forçado como estava antes com os outros jogos, então a temperatura acabou abaixando um pouquinho aí, e é assim a gente consegue realmente ver como é que fica o desempenho no jogo. Ele fica até meio travado aos 30 fps, viu? Mesmo que eu mexa nas configurações, não consigo aumentar isso, então 30 fps, deixando então realmente no máximo, aqui a possibilidade pra gente jogar no Poco M5S. E o Asphalt 9 é um jogo bem legal sempre pra trazer teste, principalmente nesses contrastes de cores que nós temos aqui no jogo. E olha só como é que fica. Com uma tela AMOLED como essa que temos aqui no Poco M5S, fica muito legal de se ver esse jogo aqui rodando, mesmo que eu não esteja tão bem na partida, né? Tô ficando aqui em quinto lugar, quinto de oito, sexto lugar. Ai, 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 isso não é legal não. Tenho que melhorar isso daqui, mas vai ser num próximo jogo. Vamos lá, vamos pro próximo. Agora vamos dar uma olhada aqui no FIFA pra ver como é que ele se sai. Já tô aqui dentro da jogatina e vamos ver como é que fica a qualidade. Eu já imagino que vai ser boa, já que, né, como o Gage Impact, que é um jogo bem pesado, já rodou bem, aqui no FIFA vai sair de letra. E olha só, não tem como deixar a qualidade no ultra, tá bom? A possibilidade aqui é num avançado a 60 fps, porém o curioso é que pelo Power Monitor, ele vem apresentando aqui pra mim apenas na qualidade de 30. Eita que eu já tomei um gol. Ele fica aqui mostrando, olha só, como é que tá aqui em cima. Deixa eu colocar aqui um pouco mais pra baixo pra você ver. Olha só, 29 fps ali cravado, não ficamos nem acima de 30. Ó, agora deu 30, mas não fica acima dele, fica realmente aí limitado aos 30 fps. Mas na configuração já mexi. Na fluidez, eu olhando daqui, parece até que tá um pouco mais rápido. Porém, de acordo com o Power Monitor, não. Nós temos 29 fps gravado. Vamos ver no Game Turbo? Colocar pra acelerar, vamos ver se agora ele aumenta ali, ó. 60 fps, tá mostrando que tá dizendo 60, mas antes tava 25. Só que aqui continua cravado nos 30. Bem, é isso aí. No Poco M5, mostrando a realidade pra você, dessa forma fica. Fica aí aos 30 fps. Eu acabei de marcar um golaço, show de bola, muito bom. Eu acho que com esse gol vale pelo menos o seu like, né? Rapaz, olha só, Poco M5s, hein? Botei o bichinho pra trabalhar, né? E aí, o que você achou desses testes de jogos? Comenta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.